Gente, antes de a gente começar o vídeo, eu queria agradecer o Grammarly, que é o parceiro desse vídeo e queria falar pra vocês um pouco dessa plataforma incrível pra estudantes, principalmente college students você tá na faculdade, vai ser uma ótima, ótima ferramenta pra você Bom, eu no meu primeiro ano de faculdade aqui nos Estados Unidos tive muito, muito problema pra conseguir entrar na gramática de universidade, pra escrever aqueles papers, aqueles trabalhos gigantescos e em linguagem super formal, eu fazia alguns errinhos, né O Grammarly me salvou, sim, tem me salvado desde sempre O Grammarly é um assistente digital de escrita que é maravilhoso, você instala no seu computador e toda vez que você for escrever alguma coisa pra trabalho, pra lição, ele corrige automaticamente pra te ajudar no trabalho, pro trabalho ficar, ó, maravilhoso, pra não ter errinhos gramaticais não ter erros de conexão de frases e tudo mais em inglês porque a gente, né, a gente deve ser os brasileiros, não é mesmo? Então é bom pra gente que tá começando na faculdade aqui na universidade ter uma ajuda É muito rápido, muito, muito, muito eficiente Uma das ferramentas que eu amo no Grammarly é a ferramenta de word count e também a ferramenta de sinônimos, que quando eu tô escrevendo textos eu fico meu Deus, não posso usar a mesma palavra Ele te ajuda a economizar muito tempo, muito, muito tempo Se você quiser saber mais e como que o Grammarly pode te ajudar nessa volta às aulas ainda mais você que vai começar a universidade aqui nos EUA ou pretende, ou tá estudando inglês e precisa aprender a melhorar sua gramática no inglês dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo Também o Grammarly deu um presentinho pra gente que é 20% de desconto no premium Então, dá olha aqui na descrição do vídeo ou aqui nos comentários no primeiro comentário que tá fixado pra você dar uma olhadinha no desconto que a gente deu pra vocês Muito obrigada de novo ao Grammarly e bora pro vídeo E aí, luz e lindas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu tô com essa cara de sono Se você não me conhece não por aqui, eu sou a Isa, é muito prazer Eu moro no Texas, nos EUA, faço faculdade aqui Pode ver os vídeos no canal pra você entender um pouquinho mais Eu tô morrendo de sono Hoje, como vocês viram no título, é volta às aulas Dia de volta às aulas E começando aqui mais um ano, em 2022 Mais um semestre E eu tô muito cansada Tô com muito sono, gente Eu já tive minha primeira aula Eu saí muito atrasada hoje de casa Eu, tipo, não consegui filmar nada real, assim Eu saí muito atrasada Eu, porque eu tô morando com a minha mãe agora Eu tava num apartamento com o meu irmão Que era mais perto, tipo assim É 10 minutos mais perto da minha faculdade do que onde eu tô agora Agora eu tô morando com a minha mãe, com o meu padrasto E, tipo, eu esqueci que era 10 minutos a mais Não, não 10 minutos, 5 minutos Não, tipo, é, quase 10 minutos a mais Então, tipo, eu acordei meio atrasada Tipo, eu tive aulas 8h30 Tive minha primeira aula já E aí acabou a cor da atrasada Eu saí correndo Cheguei a tempo, mas eu não consegui comer Eu tô com uma barrinha Não tomei café, não fiz nada Eu tô com muito sono Eu tô com muito sono Porque eu não sou uma pessoa da manhã Eu não funciono de manhã, gente Não funciona Então, assim, acabou minha primeira aula Eu tava assim, ó Minha primeira aula foi microbiology Que é, acho que é microbiologia Eu não sei se é o nome que é assim mesmo Em português o nome, não sei Mas microbiology Até que eu tô bem ansiosa pra ela Achei que eu não ia gostar Mas tá parecendo bem interessante A professora, eu gostei muito dela Ela, tipo, é uma professora Que deixa um jeito divertido de aprender Sabe? Ela gosta Tipo, ela não fica só falando, sabe? Tipo, ai, só lendo slide Não, ela explica mesmo Então E a gente vai aprender muito sobre, tipo, bactérias Doenças A gente vai ter que fazer um trabalho Sobre case study Tipo, criar um cenário com um paciente Enfim, super legal Eu sou muito ansiosa Eu adoro quando começam a chegar Nessas partes, assim, de doenças e tal Porque, tipo, é onde eu quero entrar mesmo Sabe? Enfim, se você não sabe Nem que eu falei Se você é novo por aqui, né? Que curso que você faz, Isa? Bom, eu tô entrando em enfermagem Aqui nos Estados Unidos Chama Nursing Só que, na verdade, eu não entrei ainda Porque Enfermagem Geralmente tem que fazer o pre-nursing Que são as aulas Básicas pra enfermagem Antes de você entrar no programa de nursing Então eu tô fazendo o pre-nursing Então, tipo assim São aulas Eu tô numa community college Não tô numa universidade ainda Uma community college É tipo um college, né? E eu tô fazendo os prerequisites Pra enfermagem Então eu tô fazendo as aulas básicas Pra enfermagem Então, no caso, seria Microbiology Anatomia Química Coisas assim Coisas básicas que você precisa de Pra depois você entrar pra enfermagem Entendeu? Então é isso Então eu tô fazendo as aulas desse semestre Anatomia Anatomy and Physiology Anatomia e Fisiologia 2 Que eu fiz no semestre passado Com laboratório Eu tô fazendo microbiology Com laboratório E tô fazendo Eu vou fazer uma aula de história online É... Eu vou fazer uma de química Só que inclusive Eu tenho até que vir no office hoje Que conversar com a advisor Porque eu acho que me colocaram Na aula errada É... Porque essa aula que eu tô Não é pra nursing Eu acho que não vai contar muito Pra eu transferir pra faculdade E depois pro programa de nursing Então talvez eu tenha que trocar minha aula Só que eu acho que eu tenho que fazer Álgebra talvez Primeiro Então eu tô uma rola Dessa aula de química E eu preciso resolver isso hoje Pra ver Porque como é a primeira semana Dá tempo de resolver ainda É... Enfim Então hoje eu tenho três aulas Eu dou a minha cara de sono Gente, nem passei maquiagem Nada Eu trouxe meu rímel Pra passar depois Eu tô com uma cara de humor Só que assim Quando você começa já É meu terceiro ano aqui nos Estados Unidos Já, né? Tipo na faculdade Gente Não tô nem aí Cara Eu vou pra aula assim Parecia um zumbi Antes na Califórnia Se você assistiu meu vídeo Quando eu tava na Califórnia Nossa Eu me arrumava Porque as meninas eram todas bonitinhas As meninas eram todas arrumadinhas pra aula Aqui ninguém tá nem aí, né? Mas aqui no Texas Não sei se é coisa de Texas Sou de community college Mas lá o pessoal se arrumava As meninas eram de vestido Pra aula Não todo mundo, né? Mas tipo Tinha umas meninas que ia mal arrumadas Eu me sentia mal, sei lá Porque olha só São dez horas agora Tá muito cedo pra almoçar Então acho que eu vou Pegar um café primeiro Não vou tipo Comer alguma coisa Ou comer alguma coisa ou outra Só E depois quando der tipo Meio dia Por aí Eu Eu almoço Teoricamente eu poderia voltar pra casa Mas eu não sei se compensa Oi Pode ter uma Uma Caramel macchiato, por favor? Uma 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 Caramel macchiato O que? Pode ter também Uma Vanilla cream donut Ok Perfeito Isso é tudo Obrigada Você Boa Obrigada Gente Peguei meu cafezinho Que eu tô com sono Ainda mais Melhorou bastante Eu comi meu donut Tá bem bom Acho que vai ser rotina aqui Agora Eu vou ter que Ai gente Não sei Porque eu não consigo Ficar sem café Ainda mais de manhã Eu vou gastar muito dinheiro Com café Então que patrocina a nós Por favor Gente Juro Eu não aguento Vou ter que tomar café Todos os dias Ou eu vou ter que sair de casa Fazer café em casa Levar numa garrafa térmica E ir tomando durante o dia Porque gente Eu não consigo ficar sem Tipo assim Eu gosto de café Só que eu gosto de café gelado Eu não gosto muito de café quente Eu não sou muito fã de café Tipo brasileiro Tipo Expresso Café preto Eu odeio café preto Odeio café expresso Quente Assim Tipo Eu só gosto Se tiver creme Mas o meu favorito É a iced coffee Que é esse daqui E eu sei que é muito Coisa de americano Tipo Os brasileiros Quando eu falo isso Ficam Os brasileiros Tipo Minha mãe Por exemplo Minha mãe fica Eu não gosto De esses cafés gelados Que não sei o que E assim E agora eu entendo Essa necessidade Quando chega nos 20 anos Você entende A necessidade de café Porque no ensino médio Eu comecei a tomar café também E tal Tipo Eu tinha que tomar uma coisa Para me dar energia Porque eu tenho muito sono Gente Eu tenho muito sono Eu não funciono de manhã Eu posso dormir cedo Seja o que for Eu vou estar com sono O dia inteiro Então Eu preciso tomar café Alguma coisa de cafeína E Aqui eu descobri o café gelado Porque no Brasil Eu não tomava Nem sabia Achava que café gelado Era uma merda Mas enfim Eu gosto mais de café gelado Do que quente Eu não sei ainda O que eu vou fazer Mas Estou pensativa ainda Para onde eu vou transferir Inclusive Uma coisa que eu vou fazer hoje Estou mandando umas applications Já para nursing school Para o próximo semestre Então estou vendo Mais ou menos as faculdades Estou pensando em aplicar Para umas na Flórida Estou pensando em aplicar Para duas na Flórida Uma em Tampa E uma Acho que é Tawarasi E Porque eu quero ficar na praia Eu gosto de praia, gente Então tipo Flórida talvez Que eu gosto muito da Flórida Eu tenho muito amigos lá também Tipo em Orlando e tal Lá pela região E Eu vou aplicar na Califórnia também Aqui no Texas Eu não sei Talvez só na Comunicode mesmo Eu aplique Se não tiver mais opções Mas eu quero Lá na região Tipo Los Angeles Ali San Diego Ali E Flórida Então eu acho que Essas vão ser as minhas opções Porque Eu não gosto de lugar frio Não gosto de lugar Tipo meio do nada Assim Eu vejo muito pelo local Não adianta você escolher uma faculdade Tipo Ai E não for muito pelo local Sabe Então porque Tem várias Tem várias outras faculdades Tipo assim Ver o primeiro local Para escolher E depois você tem que ver Tipo A questão de bolsa de estudos Também e tal Muito importante Mas pra mim O local faz toda a diferença Também Não adianta eu ir Para uma faculdade Que vai me oferecer 100% de bolsa Eu não gosto do local também Entendeu A Califórnia E eu vou aplicar também Eu acho Para a minha antiga faculdade Só que eu não sei Se eu vou conseguir fazer nursing Então talvez eu faça Um outro programa Que eu estava fazendo lá Que é o Applied Health Science E depois faça um ano De Accelerated Nursing Program Que é um programa Mais rápido de nursing Que você faz em um ano Tipo O que era para fazer em três Sabe Gente Já saí da minha segunda aula Foi de boa Já começou a ter matéria Já Estava entrando muito Então me perdoem Estou caçando aqui Explorando o campo Tentando achar um lugar Que tem a microondas Porque Eu não trouxe uma armita hoje Mas quero trazer amanhã Marmita E eu sei que tem microondas Em algum lugar aqui Só não sei aonde Estou explorando Oi família Gente meu cabelo está muito horrível Velho No meu dia de aula Eu estou assim Enfim Eu achei o lugar Que tem a microondas Só que eu não sei se está funcionando Mas eu achei aqui perto Rodei o campo Entrando aqui pra achar Eu achei Tem tipo Vending machines Com tipo Energético Café Muita coisa Então Amo os americanos Por isso Hello família Gente meu cabelo Está o óleo Só O óleo Eu vou lavar ele Hoje a noite Enfim Está muito oleoso Eu tenho que falar Dentro do carro Porque Está ventando muito Nossa Tem gente dentro do carro Ali Socorro Que vergonha Está ventando muito Lá fora O barulho está muito ruim Agora são 1h20 Eu tenho exatamente Uma hora Para comer Amanhã Provavelmente eu vou trazer Marmita Nem que seja Uma salada Com frango Eu não sei Vou trazer alguma coisa Para comer amanhã Porque amanhã É meu dia Mais longo Eu já tive duas Nossa Olha meu cabelo Eu ia lavar o cabelo ontem Mas estava muito tarde Então ignorem Enfim Então A primeira aula Foi de boa Também a segunda Foi super tranquila A minha professora Até lembrou de mim Ela já me conhece Enfim Gente Peguei aqui O sanduíche grandão Do Subway Peguei uma bebida grande Também Fazer que eu devia ter Pegado a pequena Mas também deu grande Enfim Só para vocês verem Como no Texas É a bebida grande Gente Olha o tamanho disso Também da minha mão Parto disso É muito grande Oi amigos Saí da aula Estou muito cansada Essa última aula Foi complicada Não complicada Porque a gente Estava muito estediada Meu Deus do céu O professor Tipo assim Ele é fofinho Mas tipo Ele é da Eu não sei de onde ele é Ele não é americano Mas ele tem muito destaque Eu não sei se ele é da África Tipo esses lados assim Sabe Ele tem um destaque bem forte Tipo é um pouco Tipo assim Dá para entender ele Mas é tipo Mais difícil do que Do que entender o americano Por exemplo Tipo bem forte O destaque dele Sabe Porque tem muito professor Tipo nessa faculdade Indiano Professor tipo Africano e tal De outros países Continentes obviamente No caso Eu não sei que país Eu não sei se é a África mesmo O continente que ele é Mas eu sei que ele é Desses lados aí Tem duas meninas Que estão na minha outra aula Tipo elas estão no meu laboratório E elas estão na minha aula de micro Biologia também E uma menina está na minha aula de anatomia Tipo na lecture Ela está no lab do meu lecture Nos dois Então tipo assim A gente até falou Vamos fazer um grupo de estudo Que não sei o que Então tipo assim É até bom quando a classe é pequena A sala que daí você pega Muita amizade com as pessoas Porque eu falei É difícil fazer amizade Com o Unicology principalmente Mas tipo nesses casos assim É muito bom sabe As aulas que eu peguei assim Hoje eu interagi muito mais Com o pessoal Dessa vez do que o semestre passado Porque eu acho que depende Muito da sala que você pega Talvez eu vou ficar em trouble Porque sempre tem polícia aqui Mas estou passando na frente De uma high school aqui E só para vocês verem Tipo a fila Aqui você tem que andar devagarzinho Eu tenho que andar 20 milhas Na hora que o pessoal está saindo da escola Ou na hora que está entrando na escola Olha os buses ali Passar um ônibus amarelo Ele sabe que o cara vai entrar na minha frente Bem na hora Enfim E é isso sabe Aí tem sempre trânsito Esse horário Que o pessoal vai buscar o povo na escola Geralmente o pessoal sai umas 4 e meia 5 horas E aqui é uma high school gigante Aqui perto onde eu moro E olha o tamanho da high school gente Muito grande cara Oi gente Hoje é quarta Eu falei que era terça Hoje é quarta Hoje estou mais arrumadinho Para ir para a aula Eu não sei se eu falei para vocês Mas eu não lembro se eu contei Mas enfim Eu vou transferir de faculdade Para uma universidade Da comunicação Para a universidade No próximo semestre Em agosto E eu já estou vendo As faculdades que eu vou aplicar E tal Para a enfermagem E isso tem que fazer Os pré-requisitos Que são as aulas básicas Que eu já expliquei E aí uma delas É química Cada programa Pede aulas diferentes Ou mais ou menos Aulas parecidas Só que daí Quando eu fui lá Falar com a advisor Para eu pegar as aulas Eu falei para ela Que eu tinha que fazer Uma aula de química Eu mostrei para ela Mais ou menos o nome Só que ela falou para mim Que era introdução para química Só que na verdade Eu falei com uma menina Que ela faz lá Nursing Por nursing Ela vai transferir também Lá do Colling Para outro lugar E ela falou tipo Que ela também achou Que era essa Mas na real Ela descobriu Que chama general chemistry Não é essa Intro to chemistry Só que a comunica Ela fala que é intro Mas não é Porque geralmente As outras faculdades Pedem general Então que é outra aula Aí eu procurei realmente A general Que geralmente As faculdades vão pedir Então eu preciso trocar Essa aula Porque essa intro Não vai servir de nada Para mim Gente, meu banheiro Hoje é quinta Tá muito frio Hoje tá menos quatro Então eu tô com tipo Duas blusas aqui embaixo Tô com leve Tô com a minha hug Só que o pessoal Tá tipo de moletom As roupas assim Mó tipo leve Sabe E eu tô tipo Com esse casacão Que parece que eu tô indo Pra neve Mano Os americanos Eles não sentem frio E aí tá acostumado já E eu tô com esse casaco Que parece que eu tô indo Pra neve Mas enfim Esse casaco tá bem quentinho E eu vou comer Alguma coisa agora Que eu trouxe uma armita Uma saladinha com frango E eu tenho aula Daqui uma hora Laboratório na verdade Enfim Então eu parei aqui no Eu falo McDonald's No Whataburger Que é o McDonald's texano Tá uma fila Aqui São agora Tá errado aquele relógio São cinco e vinte Mas enfim Tô aqui no Whataburger Pegando comida Me perdoem gente Eu tô esquecendo muito De filmar cara Eu desaprendi a fazer vlog Enfim Eu tenho mais uma aula Hoje Que é aula Tipo Que eu adicionei depois Que é o laboratório de química Aí eu até falei pro professor Tipo Eu avisei pro professor Eu mandei e-mail Que eu falei que eu não fui Porque eu adicionei aula recentemente Isso aqui Aí eu falei que precisava levar Aí ele falou Não se preocupa Só vem pro laboratório Tipo Que a gente vai explicar tudo Falei ok Enfim Então eu vou pegar uma coisa pra comer Tipo Eu já almocei Eu almocei tipo salada Eu fiz salada com frango E a minha mãe fez frango Eu foquei na salada Enfim Aí só que tipo Não me sustenta muito salada Então já me deu fome já E como eu só Eu vou ficar até nove e cinquenta da noite Fora de casa Eu só vou voltar pra casa Dez e pouco Eu tenho que comer alguma coisa Então eu vou comer um hora burger Porque eu tô com preguiça De sair do carro E enfim Porque é qualquer coisa Drive-thru aqui perto Tipo Eu não quero sair muito perto do campus Porque eu tenho que fazer umas lições Tenho que imprimir uns negócios Pro laboratório também É Eu vou Comer um hora burger Tá tudo lá Só que a fila não anda Gente Eu achei um sofazinho aqui pra sentar Tá muito vazio o campus Esse é o meu horário assim Pra filmar Porque não tem ninguém Pra ver aqui atrás A parte que eu tô no prédio Já que eu assinei a aula Só que eu tô duas horas adiantada Então tipo Tô sentada aqui Vou comer meu hora burger Vou ver uma série Vou fazer lição Enfim É isso Isso pra mim é alguém Tchau 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 Tchau